Escolhe um cabelo, sombra roxa, escolhe uma máscara, máscara marionete, escolhe uma blusa, camisa do Corinthians, escolhe uma calça, essa que você está usando, escolhe um tênis, esse tênis que você tá mano. Não esqueça de comentar e deixar o like nesse vídeo, bora lá para a combinação. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau, DJ Nescau, quem tá no toque é ele, DJ Nescau. Esse foi o resultado da combinação. Comenta aí se você usaria.